Jornal Guarapari, oferecimento Brás Metal, preço baixo com qualidade no que vende, só Brás Metal, inovando sempre. Guarapari, Serra e Vila Velha, JB Material de Construção, um parceiro forte na sua obra. Olá, uma ótima noite pra você, o Jornal Guarapari dessa sexta-feira começa agora e você vai vir em destaque. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa oficialmente na próxima semana, mas Guarapari já está vacinando a população idosa. O homem foi morto a tiros no bairro Portal Clube nesta sexta-feira. Depois da confusão durante a festa do Oscar, a doença da mulher de Will Smith ganhou destaque. Nós conversamos com uma mulher que tem alopecia areata e uma especialista explicou sobre o assunto. Na tarde desta sexta-feira, a Câmara Municipal realizou uma sessão extraordinária para votar um novo plano de cargos e salários dos servidores públicos. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Jornal Guarapari. Na próxima segunda-feira começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país. Aqui no estado, a campanha foi antecipada e desde a semana passada, idosos já estão recebendo a dose do imunizante que oferece proteção contra a variante do vírus influenza.